do trabalho atuar na Suprema Corte, pelo menos em determinadas circunstâncias. Segundo este entendimento, o Ministério Público do Trabalho é parte do Ministério Público da União, cuja representação perante o STF cabe ao Procurador-Geral da República. Lídia, aqui fatiando o assunto, quer dizer, essa discussão já foi, nós já apresentamos ela aqui no Síntese também, por conta de julgamento anterior envolvendo questão semelhante no plenário. Isso, ela começa com essa ação direta de inconstitucionalidade, número 3395, cujo relatou o ministro César Peluso, onde o Supremo Tribunal Federal deu uma interpretação ao artigo 114, inciso 1 da Constituição Federal e disse que não cabe à Justiça do Trabalho tratar de questões que envolvam o Estado e os seus servidores, caberia à Justiça comum. Então ficou definida em ação direta que cabe à Justiça comum tratar de relações entre o Estado e seus servidores. E aí o que aconteceu? Foram ajuizadas algumas ações civis, públicas, discutindo essa mesma questão. Coisas que já não poderiam mais ser discutidas porque o Supremo já tinha decidido na ação direta. Contra essas ações que estavam rediscutindo a matéria, foram então ajuizadas reclamações, dizendo, olha, se o Supremo já decidiu que cabe à Justiça comum, não haveria motivo para que houvesse, então, ações civis em trâmite discutindo essa mesma matéria. Aí o ministro Celso de Mello, que é o relator das reclamações, concedeu essa liminar para suspender as ações que já estavam discutindo a mesma coisa que já estava sendo discutida na Adi. Então, são recursos do Ministério Público que tentam ir contra essa decisão do ministro Celso de Mello, porque entende-se que há a possibilidade de ser rediscutida a matéria. Só que o que ficou decidido então, como você mesmo bem disse, é que o Ministério Público do Trabalho é que ajuizou as ações civis públicas. Então, os ministros entendem que a Constituição Federal prevê apenas que o Procurador-Geral da República, é que poderia atuar no Supremo Tribunal Federal e não uma parte do Ministério Público da União, que é o Ministério Público do Trabalho. Eles não teriam legitimidade para chegar até o Supremo ajuizando recursos ou ações. Vamos rever, e já acompanhando o que pensa, o que pensou justamente manifestando o respectivo voto, o ministro Celso de Mello a respeito destes assuntos. Nesses casos todos, em relação aos agravos regimentais, eu deles não conheço, uma vez que a representação do Ministério Público da União no Supremo Tribunal Federal pertence unicamente ao eminente senhor Procurador-Geral da República, como tem reiteradamente proclamado esta Corte. No que se refere aos embargos de declaração na reclamação 5.304, e não se cuidando de hipótese de omissão, de contradição ou de obscuridade, eu deles conheço como recurso de agravo, de que também não conheço considerada ausência de legitimação do Ministério Público do Trabalho para atuar em sede originária no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio pediu para esclarecer o entendimento do ministro relator Celso de Mello. Vamos rever este trecho do debate entre ele, ministro Marco Aurélio, e o ministro Celso de Mello, que irá sedimentar os argumentos para o voto que veremos em instantes neste processo. A reclamação em si, ela foi formalizada pelo Ministério Público do Trabalho. V. Excelência ainda é conseguimento. Entendendo que procedimento que nasce, tem origem no próprio Supremo, deve contar com a participação do Procurador-Geral da República. Sim, complete ao senhor Procurador-Geral da República. E faço uma distinção, e acho que a vossa excelência também faz essa mesma distinção, no sentido de que cabe ao Ministério Público do local, quando for o caso e não é o caso, atuar autonomamente perante o Supremo Tribunal Federal, uma vez que não há vínculo algum que submeta o Ministério Público dos Estados-membros ao senhor Procurador-Geral da República. Quer dizer, líder, estabelecidos os parâmetros do voto do ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio irá levantar uma divergência. Já adiantando, para que possamos acompanhar depois a manifestação do próprio ministro, qual foi a divergência do ministro Marco Aurélio neste caso? Foi no sentido de que o ministro Marco Aurélio entende que se o Ministério Público do Trabalho atuou nas instâncias de origem ao ajuizar as ações civis públicas, então ele poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal também. Como se fosse uma continuidade, ou seja, se teve a oportunidade de atuar inicialmente no processo, por que não poderia chegar ao Supremo Tribunal Federal? E prosseguiria. Prosseguiria chegando, inclusive, trazendo recursos, como foi o caso, agravos regimentais e embargos de declaração, porque houve esse vínculo do Ministério Público do Trabalho na origem. Ele entendeu, então, que poderia, sim, haver a participação deste Ministério Público. Vamos ver o voto do ministro Marco Aurélio. Eu vou pedir vênia, presidente, apenas para não estabelecer, segundo a minha ótica, a exceção, para concluir que também nesses casos, se o processo que deu margem à reclamação está sendo patrocinado pelo Ministério Público do Trabalho na origem, não é isso? Não é essa situação concreta? Na origem, o processo que ocorre na origem ou de praticado o ato que se pretende ver caçado com a reclamação? Na origem, houve o agilizamento de ações de serviços públicos pelo Ministério Público do Trabalho. Por ferida decisão desfavorável, ou ao município, ou ao Estado, o Estado ou o município, conforme o caso, ambos, eles é que formalizaram no Supremo a reclamação, sustentando a inobservância do que o Supremo decidiu ser do que o Supremo. Eu empresto a mesma solução que dou no caso de recurso, já que a reclamação é um sucedâneo recursal. E entendo que, como há o elo vinculando a reclamação ao processo que é patrocinado na origem pelo Ministério Público do Trabalho, pode ele figurar como parte ou na relação processual da reclamação no Supremo. Portanto, o ministro Marco Aurélio, divergindo do entendimento dos demais ministros, votou pelo conhecimento, ou seja, pelo julgamento dos recursos, por entender que, como o Ministério Público do Trabalho atuou nos processos desde origem, ele teria o direito de acompanhá-los até a última instância. Como já adiantamos, né, Lídia, é um entendimento que foi minoritário. Os demais ministros entenderam que a representação cabe à Procuradoria Geral da República. Isso mesmo. Até porque o ministro Celso de Mello, quando se manifesta, ele faz menção a artigos da Constituição Federal e a própria lei complementar 75, que é a lei que trata do Ministério Público, ela diz que quem atua perante o Supremo Tribunal Federal é o Procurador Geral da República. Os outros são ministérios públicos que têm os seus chefes, mas que não poderiam chegar até o Supremo. A não ser que, talvez, por uma delegação do Procurador Geral da República, o que não foi o caso neste processo. O ministro Marco Aurélio foi divergente, mas os demais ministros acompanharam o ministro relator. Bem, este foi o primeiro destaque de hoje em relação a esses quatro processos. Esta foi a decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal em relação a este assunto. E ainda hoje você vai ver aqui em síntese uma polêmica discussão no Plenário a respeito dos limites de autoridade no que se refere a extradições. E no próximo bloco você vai conferir uma ação que tratou de sonegação fiscal com o relatório do ministro Joaquim Barbosa, logo depois do intervalo em síntese. Síntese está de volta com outro destaque da sessão plenária do dia 23 de setembro de 2009. Embargos de declaração no recurso em habeas corpus 90.532. Este caso começa com um inquérito policial que foi instaurado para investigar suposto crime de sonegação fiscal praticado pela presidente de entidade denominada Cooperativa de Trabalho, Serviço e Beneficiamento de Produtos Limitada. O processo chegou ao Supremo em julho de 2008. Por maioria de votos o plenário deu provimento parcial ao RHC 90.532, o recurso em habeas corpus 90.532, com o objetivo de trancar o inquérito, ou seja, paralisar o andamento do inquérito. Apenas quanto à investigação por suposto crime de sonegação fiscal. Os ministros entenderam que o inquérito deveria ter prosseguimento em relação aos demais fatos. Lídia, o recurso em habeas corpus foi apresentado contra o Ministério Público Federal sob a alegação de que os fatos estariam sendo apurados ainda em fase pré-processual, sem que sequer tenha havido uma acusação formal apresentada contra ela, a presidente dessa cooperativa, dessa entidade. E se pediu este trancamento do inquérito policial, que foi instalado no dia 30 de dezembro de 2002, alegando justamente que haveria procedimento administrativo em curso. Por que que houve embargos de declaração a essa altura do campeonato, do processo, que trouxeram o caso novamente ao plenário? É, justamente porque nós falamos no primeiro bloco do nosso programa que o embargo de declaração é para sanar uma omissão, contradição ou obscuridade. Neste caso, o Ministério Público entende que quando o Supremo trancou o inquérito em relação ao crime de sonegação fiscal, houve um, como se fosse um mal entendido, vamos dizer assim, porque nós temos a lei 8.100.